Bom, e aí pessoal, como é que vão? Meu nome é Nof, estou aqui hoje para fazer a continuação do jogo Ben & Eddie Episódio 4, 5 e 6, se eu conseguir passar 5 Porque esse jogo é mais nem foda, esse jogo é muito da porcaria da difícil Tonight, we're going to continue to play Ben & Eddie For another time I wouldn't do that Oh, let's go now Hey, give him a kiss There is nothing here All right Hey, wake up, dog Wake up, dog What the fuck, man? What the fuck? What the fuck? Hey, 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 don't trap me E aí, a gente vai Vai descendo Caramba Chega na parede Cola É uma cabeça que tem que atirar na cabeça pela parede Não, o primeiro quer comer as cândales As cândales? E vai levar a cabeça E vai entrar para o brago, brago, entra para o brago Ele vai Vai descendo Oh, que emoção, meu Deus Pato vários cândales E continua indo Vem sua direção à frente Todo silêncio É perigoso Porque de repente pode acontecer alguma coisa que a gente não sabe Be aware Oh, that's it E não, that's better Oh, fuck yeah And we're fine Oh, yeah E aí We'll be on the other side We'll be on the other side We'll be on the other side So, I'm in TV Episodio V Now, starting Everybody love the risk of Krum Eeeeeeh Eeeeeeh Tchau! Let's go now, Musgamers! Let's go now! Do not be frightened! Oh, no! We need to hit this thing, and we need to kill it, for the good of all society. Put something to my dad, it's a porra! Um, no! AHHHHH! 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 Estou desconcentrado, vamo lá pá! Peguem-me a workflow! More flow está a pesar! Por causa do jogo, que não é isto? E eu já não estou a gramar! E eu acho que ninguém iria gramar! Por causa deste tipo! Peguem-me a acontecer! Vira! Vira! Caralho! Caralho! Vira! 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 AHHHHH! 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 I am the best now! Faltam mais duas cabeças! Faltam mais duas cabeças! Faltam mais duas cabeças! Nós somos the best aqui! Eu vou te fugir, vou entrar daqui! Porque daqui você não pode me encontrar! Não tem como você me encontrar! Só podes encontrar tua família! Aquela é pesquisa! Oh! Acho que duas cabeças! E eu não gosto dessa coisa! Porque essa coisa está meando agora! Mas eu vou tentar! Mas eu vou tentar! Eu não vou deixar! Só como Mandela! Eu preciso continuar! Estar! 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 O que é isso? Não, falta mais uso. Apenas mais uso. Apenas mais uso. Lame por cima! Apenas mais uso. 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 Tudo vai ser Manning Nice, Manning Hot. Então não pegam o próximo vídeo. Faça questão de... Compartilhar esse vídeo com os teus bratas. Muito importante pessoal. Vocês devem subscrever. Peço imensamente que vocês se subscrevam no meu canal. Para receber novidades todas as semanas. Onde eu fazer um vídeo novo. Um gameplay novo. Umasena Manning Nice. Aaaaand... That's it. We will see you next time. Peace out. Tchau, tchau.